O Egito propôs um plano para acabar com a guerra entre Israel e o Hamas. A ideia é avançar em fases. Vamos saber mais com quem apurou essa informação para nós, a Beatriz Puente. Bia, uma boa noite, bem-vinda. Por favor, conta para a gente, inclusive nessas fases aí, será que o cessar-fogo viria logo? Oi, Pablo. Então, realmente já teriam cessar-fogo logo nessa primeira fase. Segundo o Egito, seriam três etapas. Na primeira, o cessar-fogo e a libertação de parte dos reféns feitos pelo Hamas, principalmente ali crianças, mulheres e idosos. Na segunda fase, seriam trocados corpos de militantes do Hamas pelos corpos dos reféns israelenses. E a última fase é a mais difícil. Ela envolve ali um acordo de todos por todos. Ou seja, Israel teria que devolver cerca de 6 mil prisioneiros palestinos em troca dos últimos reféns. Além disso, as tropas de Israel teriam que deixar a faixa de Gaza e, nisso, a Palestina iria estabelecer um governo tecnocrático. Ou seja, formado ali por especialistas em várias questões da região. Esse governo não pode ser ligado ao Hamas e deve manter ali boas relações com o Egito, com o Catar e com os Estados Unidos. De início, nenhum dos dois lados negou e nem aceitou. Mas isso, claro, já pode levantar ali a possibilidade de uma nova rodada de negociações entre os dois lados. Pablo. Bia, obrigado pela sua companhia, seu trabalho. Voltamos a falar já, já. Sim, sim.